Salve família, tá gravando? Salve família, quem fala sou eu, MC Oguinho Medra exclusiva, vai pro canal pro meu parceiro Atenticociar, valeu? Tamo junto E tu sabe porquê? Vou te dizer, ó, 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 ó Eu faço Lelo de uma letra Nas horas vagas Levo no sorriso, sendo difícil Essa vida amada É que a minha fé escreve mais uma letra Pancada Que quando toca, ou para, ou estremece Eu já sofri na vida Já vou na piscina, não vou Contra a maré, e que Deus abençoe A minha família, o resto se der Minha mãe, minha flor, com a alma Meu povo seguro Eu te amo E assumo Eu te amo E assumo E muitas vezes me deixei vender Pelo mundo Obrigado, pai, por ter me ensinado Tudo que eu sei Que pro meu filho Eu vou dar de tudo Fazer a diferença Que o Senhor não fez também E muitas vezes me deixei vender Pelo mundo Obrigado, pai Tudo que eu sei Que pro meu filho Eu vou dar de tudo Fazer a diferença Pensa que o Senhor não fez Música nova E tu sabe porque Olha, eu vou te dizer Eu só vejo a hipocrisia Que habita no dia a dia Tem pessoas mau caráter Mas eu sou do tempo da antiga O dinheiro não varia Mais que sua humildade Então vai E a realidade que existe É que o povo vive e fez Por causa de um dinheiro Um papel cruel Eu não quero viver nesse mundo Então prefiro Fica cego e me fingir Então não escuto Então vai Oi, lua que brilhou no céu Oi, noite que vem abençoar E quando no travesseiro eu deitar Eu começo a viajar E não paro de sonhar Todo mundo Noite que vem Então vai Explode Pelo mundo